Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de língua portuguesa de nível fundamental que chega aqui no nosso canal. E, no vídeo de hoje, resolveremos cinco questões envolvendo colocação pronominal. Então, desde já, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. E, se você está neste vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, sem mais conversas, temos aqui já a nossa primeira questão. Você aperta pause no vídeo, lê, responde e, depois, volta para cá. Então, vamos lá resolver a nossa questão 1 da banca IESIS. A colocação pronominal está incorreta em qual das alternativas abaixo? Então, temos aqui quatro opções e, em somente uma, a colocação pronominal está equivocada. Lembrando que, quando falamos de colocação pronominal, estamos trabalhando com a próclise, com a mesóclise e com a ênclise, cada uma com as suas regras. Regras que devem ser memorizadas e praticadas por você, concurseiro e concurseira, para você chegar afiado no dia da sua prova e não cair em questões que envolvam este conteúdo. Então, vamos lá avaliar a alternativa por alternativa. Temos na letra A, ninguém me viu aqui. Temos uma próclise acontecendo, não é isso? Então, vamos lá. Ninguém é, de fato, um pronome que exige próclise. Então, temos o pronome indefinido, ninguém. E, quando temos pronomes indefinidos, temos casos obrigatórios de próclise. Então, a letra A está correta. Na letra B, me traga um suco, por favor. Temos na letra B, é uma ocorrência, mais uma vez, de próclise. Mas, vamos lá. A grafia correta é traga-me. Por quê, professor? Porque temos um verbo no início da oração e no início da oração exige-se, sim, o uso da ênclise. Então, correto seria traga-me um suco, por favor. Temos a nossa alternativa incorreta encontrada. Temos o nosso gabarito na letra B, mas vamos avaliar as demais alternativas. Na letra C, temos retirou-se calado e foi ao jardim. Temos uma ênclise ocorrendo justamente pelo mesmo motivo que deveria ter sido executado na letra B, que é um verbo no início da oração. E verbo no início da oração exige ênclise. Então, a letra C também está correta. Na letra D, devolver-me-á o livro amanhã. Então, temos um verbo no futuro do presente e exige mesóclise. Aí você vai me dizer, professor, o verbo está no início da oração. Por que não ocorreu ênclise? Por que não ocorreu? Porque a ênclise nunca, absolutamente nunca, ocorre em verbos no futuro. Então, memorize esta informação para você não perder e não ficar em dúvida. Então, nosso gabarito está na tela. Letra B, questão resolvida. Espero que entendida por você. Vamos, então, para a nossa questão número 2. Você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então, vamos à nossa questão 2 com a banca Amalque. Assinale a alternativa na qual há erro de colocação pronominal. Então, igualmente, a primeira questão, estamos buscando uma alternativa onde a colocação pronominal esteja equivocada. Então, vamos lá, avaliar a alternativa por alternativa. É uma forma bem didática de conhecermos as regras de colocação. Na letra A temos, certamente, eles dar-nos iam tudo, se pudessem. Então, temos o verbo no futuro. Neste caso, exige e se justifica o uso da mesóclise. Então, a alternativa está correta. Verbo no futuro justifica o uso da mesóclise. Alguns autores dizem que aqui também caberia próclise, já que a mesóclise está em desuso. Só que vamos seguir as regras. Verbo no futuro, você joga a mesóclise. Então, a letra A está correta. Na letra B, quando ele ajudar-te, não esqueças os demais parentes de tua família. Aí você vai perceber que te ajudar não ocorre próclise em verbos no futuro. Na verdade, não ocorre ênclise. Tem aqui marcado próclise, mas não ocorre ênclise. Essa questão, quando caiu na prova da Amalc, foi muito discutida. Pessoas recorreram, porque disseram o seguinte. Olha, banca, verbo no infinitivo, ajudar, exige ênclise. Por isso, ajudar-te está correto. Mas aí é que está a pegadinha, como eu acabei de afirmar. O verbo, se você perceber dentro do contexto, ele está no futuro. E no futuro não ocorre ênclise. Lembrando que está grafado próclise aqui na correção, mas eu quis dizer ênclise. Acabei digitando de maneira equivocada. Então, vamos lá. Não ocorre ênclise em verbos no futuro. Mesmo que o infinitivo justifique a ênclise, verbo no futuro, você não pode jogar ênclise nele. Então, é um caso proibido de ênclise. É o verbo no futuro. Eu quero que você memorize essa informação para não ficar em dúvidas novamente no dia da sua prova. Na letra C, vamos lá. Tenho-me dedicado muito ao estudo da língua portuguesa. Então, temos um verbo no início da oração. Por isso, a ênclise está perfeita, está totalmente justificada. Tenho-me. Lembrando que já encontramos o nosso gabarito na letra B. Mas, vamos continuar analisando as alternativas. Na letra D, temos... Afim de não o encontrar, mudei o meu itinerário. Temos aqui uma palavra negativa que exige próclise. Mesmo que o verbo encontrar esteja no infinitivo, o que justificaria a ênclise, temos uma palavra negativa, temos o não aqui. E diante de palavras e termos negativos, você esquece da ênclise e pode tacar próclise sem medo nenhum. Então, está correta a letra D. E na letra E, ninguém nos falou sobre o problema na empresa. Então, temos ninguém, que é um pronome indefinido, que apareceu lá na nossa questão 1 e exige próclise. Por isso, está perfeito. Ninguém nos falou. Então, temos o gabarito mais uma vez. Olha aí. É o gabarito na letra B. Questãozinha bem interessante, alternativas bem amplas e oferecendo diversas possibilidades da apresentação de regras. Vamos à nossa questão 3. Você aperta pause, lê, responde e depois volta. Vale lembrar que agora você pode ser membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Então, se você já é inscrito, você também pode ser membro. E aproveitar e dar um alô para a nossa membro número 1, a Joeline. Nossa membro aí sempre nos apoiando e sempre acompanhando o canal. Vamos aí. Questão 3 com a Banca Avança São Paulo. No que se refere à colocação pronominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, temos o item 1. Ele não trouxe-me o carro. Item 2. Traga-me o carro. Item 3. Emprestou-me o carro. Então, vamos julgar. É o que está correto, o que não está, o que é verdadeiro, o que é falso aqui. E vale perceber que os três itens trazem os pronomes enclíticos, após o verbo. Trouxe-me, traga-me e emprestou-me. Então, vamos lá. O que eu posso falar do item 1? Ele não trouxe-me o carro. Olha aí. Temos o não. Não é uma palavra negativa, portanto atrativa, que exige o uso da próclise. Não me trouxe. Ele não me trouxe o carro. Por isso, o item 1 está errado. Então, já a partir da análise do item 1, já sou capaz de riscar a letra A e a letra E. Não é isso? Vamos lá. Item 2. Traga-me o carro. Temos um verbo no início da oração. Então, a ínclise aqui está perfeitamente justificada. Item 2 está correto. Item 3. Emprestou-me o carro. Mais uma vez, o que justifica a ênclise no 2, justifica no 3. Emprestou-me o verbo no início da oração justifica o uso da ênclise. Então, a alternativa correta é a letra D. Apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros. Então, tem palavra negativa, não joga ênclise. Tem verbo no futuro, nada de ênclise. Então, vamos lá. Questão 4. A penúltima do nosso simulado de hoje. Você lê, responde e depois volta. Vamos lá. Questão com a banca Funcab. No verso, já me decepcionei com pessoas. O pronome oblíquo destacado está em posição proclítica, o que significa que, em relação ao verbo, ele está imposto, disposto, interposto, anteposto ou pós-posto. Então, temos aqui, basicamente, uma definição do que é a colocação pronominal, uma questãozinha tranquila, porém bem interessante, porque vai que essa nomenclatura cai na sua prova e você perde uma questão simples dessa, simplesmente porque você não estudou o alicerce, o básico do básico do básico de colocação pronominal. Acontece muitas vezes. A gente acaba ignorando os assuntos mais simples e a gente acaba sendo pego e pega de surpresa na prova. Então, vamos lá. Quando eu falo de próclise, eu estou falando de um pronome que aparece antes do verbo, ou seja, anteposto. Verbo anteposto. Ênclise é um verbo, na verdade é um pronome após o verbo, é um pronome pós-posto. E a mesóclise é um pronome no meio do verbo, é um pronome interposto. Então, avaliando a construção, o denunciado, temos um pronome antes do verbo, me decepcionei. Temos, portanto, uma próclise acontecendo e quando falamos de próclise, estamos falando de pronome anteposto ao verbo, gabareto, letra D. Então, vamos lá. Finalizar o nosso simulado com a FUNCAB mais uma vez. Você aperta pause, lê, responde e depois volta. Então, vamos lá. Nossa última questão com a banca FUNCAB. Lembrando que se este conteúdo ajudar você de alguma forma, não deixe de curtir e compartilhá-lo. Leia a tirinha a seguir. Considerando a norma padrão, o uso do pronome me em nunca deixe-me está... Então, vamos avaliar se o uso está correto ou incorreto e por que estaria correto ou incorreto. Vamos ler a tirinha. Abraça-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então, vamos lá. Ele acertou o abraça-me, né? Temos o verbo aqui sozinho, né? Ele é início e fim de oração, né? Por assim dizer. Temos o beije-me, só que nunca deixe-me. Está correto ou não está? Temos o nunca, que é a palavra com sentido negativo, que justifica e atrai o pronome para a frente do verbo. Por isso, o deixe-me, o nunca, é a palavra atrativa que exige próclise. O correto seria nunca me deixe. E é o que encontramos na letra D. Incorreto, porque o adverbo nunca atrai pronome me. Gabarito, está na tela, espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em um próximo simulado. Aquele abraço e valeu!